Nas garras dos tigres, o sonho palmeirense de conquistar o mundial de clubes teve de ser adiado e a tão aguardada final contra os alemães do Bayern de Munique não irá acontecer. Na tarde deste domingo, oito dias após a graça bicampeão da Libertadores, o Verdão foi derrotado por 1x0 pelo Tigres do México no estádio Cidade da Educação no Catar na semifinal do torneio da FIFA. O Palmeiras segue no Catar e volta a campo na próxima quinta-feira na disputa pelo terceiro lugar. O Verdão encara o perdedor do duelo entre Al-Ali do Egito e Bayern de Munique, que acontece nesta segunda-feira. Além da chance de disputar o título mundial, o Verdão perdeu uma boa grana em premiação. A FIFA paga 4 milhões de dólares ao segundo colocado e 5 milhões de dólares ao campeão. Caso fique com o terceiro lugar, o time brasileiro receberá 2,5 milhões de dólares, cerca de 13,4 milhões de reais na cotação atual. O quarto lugar leva 2 milhões de dólares, cerca de 10,7 milhões de reais. Música 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 Música